Vila do Conde Espraiada Vila do Conde Espraiada Entre Pinhai, Rio e Mar Lembra-me Vila do Conde Já me ponho a suspirar Vento Norte, ai Vento Norte Ventinho da beira-mar Vento de Vila do Conde Que é minha terra natal Nenhum remédio me val Se me não vens cá buscar Vento Norte, ai Vento Norte Que em sonhos sinto assoprar Bom cheirinho dos pinheiros A que não sei outro igual Do pinheiral de Mindelo Que é um belo pinheiral Que em Azurara comece E no Porto vai acabar Se me não vens cá buscar Nenhum remédio me val Nenhum remédio me val Se te não posso cheirar Vila do Conde Espraiada Entre Pinhais, Rio e Mar Lembra-me Vila do Conde Mais nada posso lembrar Bom cheirinho dos pinheiros Sei de um que quase te vale É o cheiro da maresia Sergaço, Néguas e Sal É que cheira toda a vila Nas manhãs de temporal Ai Mar do Vila do Conde Ai Mar dos Mares Meu mar Se me não vens cá buscar Nenhum remédio me val Nenhum remédio me val Nem chegue a remediar Abria de manhãzinha As vidraças para em par Entrava o mar no meu quarto Só pelo cheiro do ar Ia à praia e via a espuma Rolando pelo areal Espuma verde e amarela Da noite de temporal Empurrada pelo vento Que em sonhos ou se ventar Ia à praia e via a espuma Pelo areal a rolar Espuma verde e amarela Das noites de temporal Quem te viu como eu te via Se te puder olvidar E ai não me posso curar Nenhum remédio me val Se te não tenho nos braços Se te não posso beijar Vila do Conde Espraiada E entre pinhais, rio e mar Lembra-me de Vila do Conde Passo a tarde devagar Até Senhora da Guia Me deixava ir devagar Até Senhora da Guia Que entra já dentro do mar Como uma pomba que as ondas Laceavam de levar Talvez como uma gaibota Colhida num vendaval Ou rosa branca brasileira Quem sabe de que lugar Que embarassando nas pedras Ficasse ali sem murchar O pé metido no rio A flor já na água do mar Lá de cima do seu monte Sobre o fundo do pinhal Senhora Santana ao longe Parece um lenço a cenar Com o vento de Santa Clara Que vulto fazes no ar Que aos marinheiros no mar Deitas o pelo sinal E o sol desmaia na cal Da capela a branquejar Da Senhora do Socorro Onde sonhei-me ir casar Da banda de lá do rio As gaivotas a voar Sobre as horárias Se esfolham Como um grande roseiral Lembranças da minha terra Da minha terra natal Nenhum remédio me vale Se me não vintes buscar Nenhum me pode salvar Morra em pecado mortal Vila do Conde espraiada Entre pinhais, rio e mar Lembra-me Vila do Conde Sinto os olhos atorvar Ia até Poça da Baca Meu muito amado local E quem diz Poça da Baca Diz que as Chinas são igual E parava a olhar ao longe Estátuas de bronze a andar As belas gentes do mar Parava a olhar o estendal Das águas a rebrilhar E o arco-íris das cores Cada qual mais singular Que à tarde pelos céus fora Se entornavam devagar Caia à noite e eu parado Via subindo no ar A lua juncar as ondas Despadanas do luar De uma vez Estava eu triste Senti que o anjo do mal Vinha para me tentar Caio de bruços na areia Ponho as mãos E, sem rezar Aguardo que Deus me valha Me não deixe desgraçar Foi então que eu vi Distinta Distinta posso jurar Posto vagarosa Grave Do seu repouso eternal A voz de Ana Que partira Lá para melhor lugar Do fundo do seu coval Cantar-me o velho cantar Tomou um anjo nos braços Não me deixou afogar Nenhum remédio me val Ou sou eu que não sei qual Se me não levam depressa A ver o extenso areal Onde se davam mistérios Que eu sabia decifrar Vila do Conde Espraiada Entre pinhais Rio e mar Lembra-me Vila do Conde Não me posso conformar Aquela funda toada Por toda a vila atuar Nas negras noites De inverno Me vinha à cama acordar Vinha do cabo do mundo Vinha do fundo do mar Vinha do céu Ou do inferno Vinha de nenhum lugar De olhos avertos no escuro Me ficava E eu a escutava E o meu gosto de sondar Chegava a fazer-me mal Pela doçura autonal Das tardinhas de setembro Vai e vem Que bem me lembro Como sabia embalar Vinha de longe De longe Soturna e familiar Cada vez mais ser chegando Para-se logo afastar Mas que deveria dizer-me Que me diria afinal Aquele canto fatal Fazer onda sempre a rolar Deixava os olhos Sonhava Ai, nem me quero lembrar Mas sei De um som quase igual A que eu posso comparar O som do vento rolando Nas copas de um pinheiral Pinhal do corvo Seguido De outro mais longo pinhal E esse outro Seguido de outro Até onde a vista alcançar Como te posso olvidar Como te posso olvidar Se é na minha alma afinal Que chora Como num muse Teu canto Irmão do domar Fechava os olhos Sonhava Caía num meditar Que era pairar Noutros mundos Ai, nem me quero lembrar Não quero e nada mais lembro Nada me pode agradar Nada alcança distrair-me Nada me vem consolar Nenhum remédio me vala Nenhum me pode salvar Nenhum me tiga este mal Que eu gosto de exacerbar Morro em pecado no pau Sem me querer confessar Se não me levam depressa Estou sem me olvidar A tomar ar O meu ar Para a minha terra natal E o outro ponto estragava E a tomar ar Estreio do mar Estreio do mar